Você consome moda? De que forma? Cada vez mais se discute este assunto, afinal a gente parece sempre estar precisando de algo. Uma peça de roupa, acessórios, sapatos. Com a internet já vimos esse consumo mudar. Nem precisamos mais tocar na roupa para comprar uma. Será que precisamos sempre optar por peças de primeira mão também? A entrevista de hoje mostra a proposta de um brechó diferente. E nesse bate-papo também vamos refletir sobre este estilo de negócio e o nosso comportamento de consumo. Vem comigo! Quantos itens lindos, hein? Nestas prateleiras tem algumas marcas de luxo, desejo de muitos consumidores. A maioria marcas internacionais. O cobiçado salto com solado vermelho da grife francesa, as poderosas bolsas com monogramas, acessórios estilosos e com alto valor de design. Este é um brechó de luxo. E vamos combinar que ele não se parece em nada com a imagem de brechó que costuma vir à nossa mente. São itens usados em ótimo estado e tem até itens novos. E por trás dessas prateleiras organizadas, repletas de itens de coleção, existe uma jovem empreendedora, a Maria Eduarda, que começou com esse brechó. Quando que veio a ideia de fazer um brechó online? Então, na verdade, sempre tive o intuito de trabalhar com moda. Mas faz três anos que eu ia fazer uma viagem com a minha família e percebi que muitas pessoas, hoje em dia, têm produtos que não usam mais e ficam guardados, que não fazem mais sentido. Eu, com vontade de adquirir novos produtos, pensei, por que não, então, monetizar os que eu já tinha parado? Foi onde eu resolvi abrir o WhatsApp, aqui em Blumenau, já captando peças de outras pessoas para fazer com que o meu guarda-roupa e o das outras pessoas tivessem um giro maior. Hoje, como que você faz a seleção das peças? Como essas peças chegam até você? Então, as pessoas entram em contato pela internet, via WhatsApp ou Instagram, e a gente faz uma seleção bem criteriosa dessas peças. Porque não é porque é um brechó, que antigamente as pessoas tinham sinônimo de serem peças muito antigas, de peças usadas, e que não cabem mais para outras pessoas. Hoje, a gente faz, sim, uma seleção bem criteriosa, onde recebemos peças, mas com muita qualidade. Essas peças, elas são peças de alto valor. Você trabalha com itens que variam de que preços, assim? Então, variam entre R$ 500 até R$ 10 mil, R$ 15 mil, dependendo da marca e do ticket dela, claro. Para quem que a gente pode indicar um brechó, você comentava peças que a gente não usa mais. Chegam peças, por exemplo, que alguém comprou uma bolsa que não gostou, olhou na loja, se empolgou, não conseguiu usar. Acontece isso também? Sim, acontece muito. Atualmente, as pessoas compram muito por um impulso. Elas viram na internet, acabaram comprando sem poder ver elas pessoalmente, por influência de outra pessoa. E quando chega, acaba que não gosta da peça. Então, a gente recebe muitas peças que não foram usadas, que elas estão em perfeito estado de conservação, como na loja. E, claro, por um valor bem abaixo do que é vendido. Qual é o público de um brechó de luxo como o seu? Então, o que eu mais gosto é que o público pode ser tanto para pessoas que não têm a possibilidade de adquirir essa peça na loja, e elas conseguem comprar por um valor abaixo aqui, bem como pessoas que compram na loja, mas também têm interesse em ter maior rotatividade das peças. O que a Maria Eduarda fez, aos 21 anos, virou negócio. Antes de uma viagem, vendeu os itens que tinha para comprar novos. Deu certo. Em vez de um brechó físico, repleto de itens amontoados, optou pela vitrine virtual. Os itens são consignados. Um espaço instagramável e pronto. É o cenário ideal para as vendas online, que acontecem assim. Vou começar o provador de hoje com uma bolsa clássica que toda mulher deveria ter no seu armário. Excelente para um final de semana e para o dia a dia também, para aquelas pessoas que têm bastante coisa para carregar. E a Maria Eduarda foi buscar conhecimento nessa área para continuar empreendendo. Uma das pessoas que ela encontrou, Joy Alano, estilista, criadora de conteúdo na área de moda. E é com ela que a gente conversa agora. Ela sempre esteve no mundo da moda. Primeiro na indústria, como estilista de grandes marcas brasileiras. Imagine participar do processo criativo de peças que vestiram nada mais, nada menos do que a única Uber model do mundo, Gisele Bündchen. É uma grande conquista para quem é da área. Focada agora em produção de conteúdo digital para a moda, ela compartilha conhecimento sobre processos de fabricação, cadeia produtiva, vendas online e muito mais. Entre os temas também está a moda second hand, ou seja, os itens de segunda mão, encontrados em brechós. E agora a gente conversa com a Joy Alano para entender melhor. Joy, você é estilista, trabalhou muitos anos na indústria. Como é essa virada de chave de sair da fábrica de moda para produzir conteúdo digital? Digital é uma loucura, Vanessa, pensar que você constrói uma carreira dentro de fábrica, vendo o produto acontecer, em determinado momento você se vê falando sozinha com a tua câmera, com a tua webcam, mas ao mesmo tempo falando para milhares de pessoas. Para mim tem sido uma loucura diária aprender a lidar com isso, mas sobretudo a entender a necessidade de todas as pessoas que estão sendo obrigadas a entrar no online também para vender os seus produtos de moda. Maria Eduarda é um dos exemplos de empreendedoras que precisam vender seus produtos e precisam convencer. Mais do que isso, descrever o seu produto. Você criou um projeto que ensina as pessoas a fazer isso com mais propriedade. Como que é? Então, eu tenho 20 anos como estilista, criadora. Então, botando a mão na massa, fazendo o produto de moda, especificamente. Quando veio a pandemia que todo mundo foi obrigado a ir para o online para mostrar os seus produtos, as pessoas ficaram meio sem recurso. O que eu vou falar dessa peça? Uma coisa é você entrar na loja, ser atendida por alguém, poder provar, sentir o caimento. Outra, é você mostrar através do vídeo e fazer com que esse produto cresça também. Aconteceu em 2021, eu digo que foi um surto coletivo do eu estou apaixonada por essa peça e aquilo começou a me incomodar muito, Vanessa, porque eu, como profissional dessa área, falava, gente, esse produto demorou mais de um ano para ser feito, não pode ser reduzido a eu estou apaixonada, um minuto de silêncio. E daí, eu concentrei todo esse conhecimento, a bagagem que eu tive, tanto na criação quanto em venda, e transformei isso num produto digital para auxiliar milhares de empreendedoras no Brasil. Hoje, já são quantas pessoas que passaram pelo curso? Mais de 1.500 alunas. Eu digo alunas porque 90% são mulheres. Junto com esse teu trabalho dos cursos, tem também um trabalho de pesquisa de brechós, que tem muito a ver com o que a gente mostrou agora, né? Um brechó de luxo. O que tem acontecido fora do país? Qual é a tendência nessa área? Na verdade, a pesquisa é constante para todo profissional, não só de criação, como de moda, quem tem varejo também, né? E a gente viaja, a gente, a minha equipe, a gente viaja constantemente para fora para entender o que está acontecendo e esses movimentos. O mercado de second-hand brechó no Brasil está, assim, numa crescente absurda, o que é maravilhoso, e o que não é tão novo para países fora, como Estados Unidos, Londres, Amsterdã. Os Estados Unidos é o maior mercado do mundo de second-hand. Então, eu fui para Nova York para fazer essa pesquisa. Só para você ter uma ideia, em uma única rua, uma rua curta, muito menor do que a Rua 15, aqui em Blumenau, eu visitei mais de 10 brechós. Lá, o brechó é visto como algo realmente muito significativo e com valor. Um pouco diferente daqui no Brasil. O tipo de trabalho que hoje a Dada faz aqui é o que a gente vê lá com muita força, assim. Então, eu fui lá justamente para sentir o que está acontecendo nas lojas e como essas lojas evoluíram. Essas pessoas, elas procuram muitas vezes o brechó em primeiro lugar, em vez da loja? Totalmente. Eu fui em várias lojas onde os próprios vendedores eram, assim, uma cena de estilo. E quando a gente pensa no brechó, não como uma roupa velha, mas como uma roupa que carrega a história, que ela te traz algo exclusivo, que você não vai encontrar mais em escala, isso te traz também uma diferenciação. E tem todo o valor da herança do produto, né? Quanto mais antigo o produto, veja, é muito louco isso nas lojas, quanto mais antigo o produto, mais caro. Então, eu fui em brechó só com peça dos anos 20. Eu fui em brechó onde tinha marcas grandes dos anos 80 e 90 e muitas mais caras do que as novas que estavam na loja. E qual a tendência para o Brasil? Deve vir para cá, assim, com mais força a atuação dos brechós? Não existe volta. Essa é uma mudança de pensamento, é uma mudança de cultura. Então, a gente fala muito desse excesso de consumo, Vanessa. E quando a gente entende que o produto, ele não perde valor, ele ganha valor, a gente entende que é um mercado que não tem, está numa expansão absurda. Há, inclusive, estudos que dizem que nos próximos 10 anos, a venda de second hand e de brechó vai ultrapassar a venda de fast fashion, o que é maravilhoso. Então, é a moda circulando, a moda passando de mãos e ganhando novos significados. Eu acho isso lindo. A gente vai conseguir unir brechós, por exemplo, e pessoas cada vez mais capacitadas na área da moda, descrevendo os produtos e vendendo de um jeito melhor? Totalmente. Esse espaço aqui, onde a gente está hoje, é um exemplo disso, né? É uma vitrine criada totalmente para o virtual. E não importa o produto que a gente venda, na verdade, quanto mais valor agregado, mais o produto precisa ser demonstrado em todos os seus aspectos, né? Nenhuma roupa é simples, nenhuma. Ela tem um público específico. Toda roupa tem uma história para contar. E falar essa história para o consumidor hoje é fundamental. As pessoas querem saber por que é importante, por que é bonito, por que veste melhor, como aquela matéria-prima é feita, onde é feita. Eu acho que essa conscientização está aumentando e isso vai gerar um impacto a longo prazo importante também. Depois de ver todas essas tendências fora do país, o que você acha que falta no mercado nacional para o brechó alavancar? Eu tenho muitas alunas, muitas, que estão entrando nesse mercado de segunda mão, brechó, né? E o que eu percebo que falta no Brasil, aí não só em brechó, mas de maneira geral, é identidade de marca. Eu, cada loja que eu visitava fora, eu percebia uma identidade e os produtos misturados com arte, com música. Então, você não compra só a roupa. Mesmo no brechó, você compra uma atmosfera, você é envolvido por aquilo. Você já pensou, você entra num brechó dos anos 20 e ter decoração dos anos 20 e ter uma música que você pode comprar um livro. Isso eu acho que falta aqui para a gente também. Não é só sobre roupa, é sobre o vestir, sabe? Sobre essa identidade que encanta. Moda, consumo, é sobre gerar desejo. Então, a gente tem que sempre pensar em toda essa comunicação, em toda essa beleza que envolve. É o cenário, é o perfume, é a música que está tocando. Isso lá fora é muito latente. Acho que falta isso aqui no Brasil um pouquinho. É o cenário,